Máquina da Máquina 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 Vamos pro jogo pessoal, o jogo iniciou viu Até que fim né Baninho Ô Baiano É quem faz 10 O jogo é quem faz 10 mil, tá confirmado pessoal Quero apostar 5 mil R.A. quer apostar 5 mil em quem? Uma só que faz 10 2,7 mil no colo rapidinho Espera aí que eu já saio De boa? Mas se o negócio não tá no colo, dá certo não Pronto pessoal, jogo iniciado É Vamos ver quem leva a melhor desse clássico aqui Ah no Baianinho não tem apostas não Todo mundo quer apostar no Baianinho viu R.A. É Boa defesa do Maicon viu Eu acho que tem muita gente aí que tá esquecendo que o jogo é contra o Maicon Tá pensando em ter ainda É fácil jogar no Maicon né É jogo não pessoal, jogo de detalhe aí É Olha que defesa linda do Maicon Eu vou assistir lá no hotel, aqui não tem condição de assistir não Perdoa a cadeira ou foi? É Ô, quer ficar passando na frente aqui o tempo todo? Bora, tchau meus amigos Vá com Deus Abraço a todas as pessoas Já vai tarde Já vai tarde Já vai tarde E ele veio com o short de dormir com o nome daquele shortinho é Samba Canção né É lá meu vizinho, meu parceiro aí Eu já tinha Ele é palhaço mesmo, é palhaço É Palhaço, palhaço, todo lugar Palhação Gordinho da Barata A primeira bola do jogo embuchou dentro da boca pessoal E o Maicon começou na frente 1 a 0 Maicon Dizendo que a causa A segunda bola do jogo no cão Obrigado. Segunda parte de andamento. Maicon matou a primeira bola. Não posicionou tão bem, mas o 9 está caindo. Meu Deus do céu, que toquinho foi esse? Essa é sem lógica. Que frieza, vamos ir na bola dessa, desse jeito. Você está doido. Que facilidade para fazer 2x0 em cima do Maianinho, pessoal. Você está maluco. Saiu um, só ficou outro. É, entendeu? Entendeu, entendeu. Essa cadeira é minha, mas pode sentar. Enquanto eu não quiser sentar... Fique tranquilo, meu irmão. Eu acredito que eu aguento ficar o jogo todo em pé. Pode ficar de boa. Alguém consegue pegar essa bola 7? Por um tri, não pegou roubadinho. É, essa bola aí já está na deficiência. Sobrou na bola de arrochando. Mas foi a opção dele, pegou mal. E sobrou no meio. Sobrou para o meio. Foi matando. Deu bico a bola. E parou melhor ainda para o Maianinho fazer 3x0. Não espere toda essa vez. 3x0 o Maianinho, pessoal. E! Olha... Precisa... Pronto! O Maicon começou bem, pessoal Foi matando a bola 3 O Baianinho Não caiu a bola e parou na boca ainda Preparou 6 E 1 também, né? Vamos ver qual ele vai começar Meu Deus do céu Que perfeição, pessoal Pra preparar a bola ice E se derrubar a bola Tá muito boa, faz 4x0 Só no toque de bola 4x0, Maicon Não, é 10, é 10 10 Bola 8 do Bruxo Caiu Seu caguetes Mas é a primeira bola Não vale nada Aí vai pra cima do 3 o Baianinho Bola 13 Pendurou, viu? Pendurou Sobrou 15 do meio Mal 15 é difícil Bola colada Muito difícil ciclismo Começou os trabalhos Difícil da bola Se ele passa, se ele passa o vídeo Ele perde o jogo Se ele passa o vídeo Ele perde o jogo Mais de um que o Baianinho errou Mas já colou 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 a bola Escapou 10 mil no Maicon Agora todo mundo quer Maicon, né? Aí é fácil ser Maicon Depois de 4x0 Meu Deus do céu, Maicon Mas tem que matar o 15 Pra ficar bonito E ele não desperdiza, pessoal 5x0 Maicon Estou agorando o Maracujá 1, 2, 3, 1 2, 3, 2, 3, 4, 1 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3 Baianinho acabou deixando 12 Mas colou 9 Baianinho Acabou deixando 12 Mas colou 9 Baianinho Acabou deixando 12 Casa 14 entrou? Saiu ou não? Ah, telefonou. E a conversa dele é só essa, vamos perder os 20 reais. Acho que ele tirou do feijão, botou a pá em trava. Vai usar a gavetinha ali para o 9. Sobrou 14 no meio para chegar a sua primeira vitória, o Baianinho. Que que é isso, Baianinho? E o castigo, desculpa o termo, mas errar uma bola dessa, posso dizer que merece o castigo. É o Baianinho, é Michael e qualquer um. Que bola que ele errou, 6x0 o Michael. 10. Vai matar nenhuma bola não é? Veio diferente, treinando na mesa. Outro jogo, né? Daí a primeira bola. O jogo, o cara sente quando as pancadas... Leva pancada na cabeça. Meu Deus do céu, Mike Teixeira de frente. De palminho. Você tá maluco para fazer 7x0 e derrubar o 5. Que facilidade! Parece que é fácil, né? Ainda assistindo aqui, parece que é fácil. Quem jogasse, viu, professor? Quem jogasse, viu, professor? Quem jogasse, viu, professor? Quem jogasse, viu? Quem jogasse, eu quero ver. E agora está a luz da presença. Quem jogasse, sei lá. Quem jogasse, hein? Quem jogasse, eu não vou... Ele me atingiria ou gonho. E a primeira bola não será revelando. Ele foi um golpe, e fez duas luzes, de vez em quando. O presidente do governo tem queog timedido a presença, Bem, já sei lá. Não, sei lá. Mas não vai, mas eu vou deixar. Está vendo aqui. É, já vai pra cima, Maíra. Tá decidido. Vai partir pra cima. Matou bem demais, né, pessoal? Ui. Oito por canto, seis por meio. Vai seis por meio. Meu Deus do céu, Maíra. O que o Maíra tá fazendo aqui na cabeça do Marinho é inacreditável. Oito a zero só no toque de bola. Tô dormindo, viu, não, pô? Ele já tá samba canção aqui no salão. Ih, é nada. É queixo. Ele bota nele, mas ninguém bota esse jogo, não. Mas nele ele bota. Ele perdeu 220 mil lá em Vitória Conquista. É, bode perdeu. O maior cara que perdeu, que ganhou pra ele, é mais fraco que ele, mas só que levou a vantagem. 220 mil. Aí veio pra cá, atrás do cara, o cara não veio. Tem a pólvora, né? Eu parei... Eu já tava achando que o Maíra nem ia errar nenhuma bola. Errou uma agora. Meu Deus do céu. O Marinho tá subindo as pancadas, né? E você não tá pensando que as pancadas não doem, não, hein? E você não tá subindo as pancadas, né? Meu Deus do céu. Espiada foi feia, a cagada foi mais feia ainda. Vai tentar, pelo menos. A gente tentou abrir aqui embaixo. Passou o próximo, mas não conseguiu abrir. Essa bola aí dá pra arrochar, mas não vai arrochar. Tava sentindo. Tava sentindo as pancadas, não tem lógica. Essa bola aí normalmente eu arrocho. Vai botar quase colada, mas não amamento o arrocho. Vai matar essa bola ou não é que é defendente? Matar essa bola aí no toquinho? Mas já era demais, né? Sobrou a doze pro Baianinho chegar a sua primeira vitória. Vamos ver se ele dá cor de matar o doze. Baianinho chega a seu primeiro ponto, viu? 2, 2, 1, 4, 3, 3, 4, 3, 2, 1. 7, 0, 7, 0, 7, 0, 8. 8, 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 4, 3, 2, 1. Obrigado. Oito a um jogo. Oito a um jogo. Oito a um jogo. O jogo é psicológico, pessoal. Além de treino, dedicação, entre outras coisas, é psicológico que funciona. É... roga muito. O cara começa a matar tudo, o cara cresce, o cara que tá levando as pancadas, a amolece, é complicado. Mas... entendeu? Qualquer venda diferente muda a jornada. Como ontem, o Bayerninho tava dando 7 a 2 no Gugu e o Gugu... é... conseguiu virar aquele jogo, né? Não é fácil virar um 8 a 1 pra quem faz 10, mas a gente tá falando do bruxo, do Bayerninho. Então, o jogo é jogado. Mesmo dia que o Mike mudeu 8 a 0, o Bayerninho pode virar o jogo, quem sabe. Por exemplo, tem tudo pra chegar a segunda vitória já. Só botar o Gatorze. Vencer mais um. O Bayerninho. Parabéns evite mais um. Parabéns e mais. E o Nam prime centenar. Parabéns! Mayro brux recess300. Parabéns! Popampões! É... Álvaro, Noah Payorts 2022, 'sr scolver. Mar partirHKT, Mar chance¨, Luminense, HKT, Luminense, É, e olha que estava estranho, porque ninguém queria apostar no Mike, todo mundo queria apostar no Baianinho, porque o Mike vem meio afastado dos jogos, colocando mais em pôquer, acho que não está se dedicando tanto, não está treinando tanto, não está treinado na mesa, aí junta tudo, todo mundo queria ser Baianinho. Olha lá o que o Baianinho está fazendo, pessoal, conseguiu abrir essa bola 15, e o Baianinho pode preparar o 15, matar o 2, posso ver qual é o lado. É o lado mais fácil, não, eu acho que ele deu uma vacilada do Baianinho aí, era para ter colocado um graxinho, bateu natural, não conseguiu preparar. Vai forçar, ou não, vamos ver. Lembrando que bateu mais um, mais pifa na série, pessoal, é uma situação que não está fácil com o Baianinho, nem um pouco fácil, na verdade. E teve coragem com uma bola dessa, teve peito, e nessa vacilada, 9x2. O Mike está pifado na série. Sete coringa bem para o Mike. Não caiu, o Baianinho não caiu, o Baianinho não caiu. O Baianinho preparou bem demais, já considerou, já considerou a bola, e o Baianinho chegou a sua terceira vitória. E aí, o Baianinho, 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 o Baian Acabou colando a bola 7, Maicon. Meu Deus do céu, Maicon. Matou, descolou. Se caiu 7, acaba, pessoal. Vai, Fernão. No toque de bola, viu? Tá com o toque de bola hoje diferente, ele não tá rochando nada a bola. Sobrou pra Baianinho chegar a sua quarta vitória, viu? Não tá fácil, mas é o Baianinho. Executa o Baianinho. 4, Baianinho. 9 a 4. 9 a 4. 10 a 5. 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 Obrigado. Obrigado. Série finalizada, pessoal. E eu acredito que vai ter outra. Acho que o Bayern vai jogar outra. Nesse suicídio aí, o Bayern perdeu a Série de 10 a 4. Um jogo que começou totalmente. Nem teve emoção. Acredito que vai. Aí agora... Agora tem a aposta do Mike agora. Agora tem a aposta do Reunya. Então... Em seguida, galera. E aí, pessoal? Obrigado.